Decorita, comprei o sofá direto da fábrica, olha, essas poltronas aqui fazem um super sucesso. É poltrona de amamentação, poltrona do papai, inclusive, ó, jogo de sofá você vai encontrar também em dois e três lugares, dois e dois lugares, na medida que você quiser, porque é direto da fábrica. Essa poltrona aqui é que tá com preço bom, né Adelson? Isso, ela tá saindo por R$ 99,00, só R$ 99,00, puf, porta-mamadeira é brinde. É engorgurão e pode escolher várias cores aí, tá? Várias opções de tecido. E como é direto da fábrica, o preço é muito bom, e ele faz também, né? Nós fabricamos, se quiser trazer uma revista, copiar um modelo, traz pra gente o que a gente fazemos também. Ó, pro papai aí tem presente também, a poltrona. Essa azul aqui, volta nela um pouquinho, essa tem a pronta entrega. Essa eu tenho a pronta entrega, se quiser dar de presente pro papai, não comprou nada pra ele ainda, compra uma poltrona dessa super barata. E ganha o puf, viu? Barata mesmo, gente. Agora aqui, olha, essa é poltrona em captonê, com gorgurão, inclusive captonê no puf também e babado. Vai acompanhar o puf e o porta-mamadeira. Quanto vai sair? Essa vai sair oito pagamentos de R$ 32,00. E ganha um abajur, é isso, de presente? Vai ganhar de presente pro quarto do bebê um abajurzinho. Gostou? Na compra desse modelo. Vem comprar com quem fabrica, viu? Seu jogo de sofá e muitos modelos na pronta entrega. Sim, André, as primeiras 40 pessoas que vai ganhar o abajur, tá? Ok. Só as 40. Ok, aí tem um outro jogo de sofá, olha, dois e três lugares, esse floridão, esse é a pronta entrega também. Esse é a pronta entrega, tá? Tá saindo por quatro pagamentos de R$ 149,00. Temos mais outras peças pronta entrega, tá? E esse vinho aqui, hein? Esse vinho é o Kennedy, é dois de dois lugares, tá saindo por quatro pagamentos de R$ 189,00. R$ 189,00? Tem várias opções de tecido. R$ 4,00 de R$ 175,00. R$ 4,00 de R$ 180,00. R$ 175,00 não sai? R$ 179,00. Tá bom, R$ 4,00 de R$ 179,00 com a mofada solta e captonê pra você. E olha, o gorgurão, né, o tecido. Tá no capricho isso aqui. Sabe o que você vai fazer? Vem comprar direto com quem fabrica. Se tiver uma revista aí, um modelo também de sofá, você gostou, quer mandar fazer aqui, eles fazem pra você sob medida, tá? De domingo a domingo, não fecha nunca, na rua IAIA 178. É o número, o telefone? 30-45-99-76. Decorita. Decorita, o melhor negócio.